Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Karina, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou transformar um rabo que eu fiz de cavalo em um tic tac. Vou fazer a colocação pra vocês, vou explicar direitinho aqui pra vocês, tá? Eu já mostrei fazendo ele aqui, então aqui embaixo na descrição, vou deixar o link do vídeo que eu fiz pra vocês ir lá aprender. Então é esse rabo de cavalo aqui, ó, que eu fiz pra pôr na minha sobrinha. Eu vou transformar ele no tic tac, muito simples. Eu vou colocar um tic tac aqui e um tic tac aqui, tá? E outra coisa que eu quero falar pra vocês, vocês vão ver no vídeo que eu fiz isso aqui, você pode fazer vários desses aqui medindo na sua cabeça pra fazer tic tac, tá bom? Então eu vou fazer esse daqui como tic tac, vou colocar e vou mostrar pra vocês, tá? Eu só vou costurar aqui o tic tac, que é muito simples, vocês já sabem, né, gente? Agulha, linha, eu costuro com linha de... a linha que eu tenho aqui, que é essa linha aqui, ó. Eu costuro isso daqui, aqui. Mas pra você aprender a fazer esse tic tac, é... isso daqui você vai ter que precisar, gente. E no vídeo lá, porque é muito fácil, eu fiz... eu costurei as telas no elástico. Então, é simples. Eu costurei a tela no elástico, que ficou essa... essa linha aqui reta, ó. Tá vendo? Então vocês precisam ir lá ver se você quer aprender como fazer, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar até no comentário, que assim é fácil pra vocês ir direto lá no link, tá bom? Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Cari underline veloso, tá? E me seguir no meu insta de trabalho, que é la underline belly hair, que eu não tirei o de la o belly, o la belly, né? Só tirei daqui. Bom, é... e vou colocar aqui. Aqui também, tá? Vou fazer isso aqui, vou colocar. É muito fácil, gente. Eu costurei um lá, eu dou uns pontinhos só. E outra coisa, gente, vocês podem fazer vários desse daqui, medir na sua cabeça, e tem tic tac, com tela de cabelo orgânico. É muito fácil. Eu fiz... aqui já tem um vídeo também de tic tac que eu fiz aqui pra vocês. com goivo, tá? Tá aqui no canal. Gente, no canal tem várias coisas. É que vocês só vêem o vídeo agora e não vai atrás. Quem me segue aqui sabe que tem bastante coisa aqui nesse canal. Tem bastante... ensinando a fazer bastante coisa. Dá uma olhada, vai na página inicial, dá uma olhada que tem coisa que pode interessar vocês. Como isso daqui eu não vou usar mais, que isso daqui era de amarrar, eu vou cortar aqui. Aqui também vou cortar. Meu cabelo não tá escovado. Eu pinteei esse tic tac aqui. Esse cabelo aqui eu pinteei. É um cabelo orgânico, tá, gente? É da ser mulher. Mas lá no... Lá no outro vídeo tem tudo. Bom, meu cabelo tá... tá... Ai, tá cheio de produto, gelatina e tal e tal e tal. Eu vou colocar o tic tac só pra vocês verem. Mas se você fizer outra... Você faz medindo na sua cabeça. Como medir na cabeça, gente? Vocês colocam assim, ó. Se você quer uma tela de... Uma pequena, você faz uma pequena, uma assim e uma assim. E aqui tem bastante cabelo, tá? Então eu não vou... Por mais cabelo... É... Eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem fazer com menos cabelo, você faz. É que era pra um rabo de cavalo e eu quis transformar em tic tac. Então eu vou partir aqui meu cabelo. Eu só vou mostrar pra vocês que dá pra fazer. Porque meu cabelo não tá escovado, não tá na mesma posição do tic tac, tá? Não tá igual. Eu só vou mostrar que dá pra vocês fazerem assim. Eu ia jogar... Eu ia dar esse cabelo pra alguém. Esse rabo de cavalo, no meu caso. Só que aí eu falei, por que não mostrar pra elas que dá pra fazer? E eu também não vou escovar meu cabelo pra mostrar, tá? Então, ó. Tão vendo aqui? Ai, Jesus. Vocês veem como eu costurei rapidinho o tic tac? Tão vendo aqui? Essa parte? Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar aqui no meu cabelo. Lembrando que meu cabelo não tá igual. Só pra mostrar pra vocês. Ó. Se seu cabelo for da mesma textura, faz só com o cabelo cachado. Dá pra fazer com o cabelo liso. Dá pra fazer com vários tipos de cabelo. Tá? Ó. Aqui, ó. Uma faixa, gente. E ela tá bem cheia. Olha, umas... Olhando assim... Umas... Duas a três faixas deixa o cabelo legal se você fazer assim. Deixa o cabelo bem legal. Mas quando vocês for fazer, nunca esqueçam de colocar uma faixa na frente. Ó. Prendeu aqui. Aqui. E... Prende... Peraí, gente. Peraí que não ficou certo. O tamanho dele. Esse vai vir mais ou menos até aqui, ó. Deixa eu separar assim. Então, é bem legal você medir na sua cabeça. Porque... O legal é você fazer uma faixa pra cá. Uma até aqui. E uma até aqui. E se você fazer maior... Se você for cortar a lateral aqui, vai descosturar tudo. Então, mede o elástico na sua cabeça. Esse elástico aqui, ó. Você mede. Não esticando. Mede ré. Assim, ó. Porque não tá esticado, tá? Eu não fiz com ele esticado. Então... Ó. Agora vai. Se quiser colocar um aqui, vocês colocam. Tá vendo? Tic-tac. Se quiser colocar aqui um, dá pra vocês colocar. Se eu tivesse três faixas dessas, assim, ó. Era só eu colocar tudo aqui no meu cabelo. Meu cabelo trançado mesmo. Ou escovado. Não sei como. E ia dar certo. Aí você cobre com o teu cabelo. Ia ficar bem legal, né? Então, dá pra fazer isso que fica bacana. Agora eu vou tentar mostrar de um jeito diferente. Vamos tentar mostrar aqui em cima. Deixa eu ver. Então, vamos lá, gente. Se você tem vários tic-tac, você pode fazer isso aqui no seu cabelo e colocar um, dois, três. Deixar só essa parte aqui de cima também. E é só essa parte que você escova ou faz o que você quiser. Quando você for fazer esse daqui de cima, você coloca um tic-tac aqui, tá? Mas, como eu não coloquei, eu vou só mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo que dá super certo? Quero mostrar pra vocês que dá pra fazer, sim, um tic-tac. Ai, não ficou certo. Peraí. Dá pra vocês fazer um tic-tac aqui? Ó. Se você tiver um tic-tac, você coloca aqui, tá? Dá pra vocês fazer, gente, tic-tac sim. Entendeu? Aí, por exemplo, se o de cima, sempre coloca um tic-tac no meio, certo? Pra ele, nessa voltinha aqui, ele ficar assim, ó, adentro. Tá? E aí, você joga o seu cabelo por cima. E aí, gostaram da dica, gente, de hoje? Então, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do tic-tac, né? Não, é como fazer. Eu vou deixar aqui o link pra vocês. Muito fácil, muito prático. Qualquer um consegue fazer. E aí, gente. E aí, gente. E aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like pra mim aqui, me seguir lá no Instagram, tá, gente? E deixa, se vocês gostam desse tipo de vídeo, do que vocês gostam aqui, tá certo? E aí, gente. E aí, gente.